Como que o McDonald's dá um nome a um sanduíche novo? Vamos imaginar que o Mac tá lançando um hambúrguer novo, que vai ficar lá do lado do McChicken, do Cheddar McMelt, do Big Mac, do Big Taste. Ele é assim, gostosão, cheio de recheio. Ele tem um perfil assim, meio, sei lá, interiorano, texano, um toquezinho apimentado. Que nome você daria pra um hambúrguer novo na maior rede de fast food do mundo? Eu trabalhei lá e passei por decisões assim. E eu olho pro mercado, todas as marcas, não só de alimentação. Já imaginou como que uma montadora dá um nome pros seus carros? Veja só, Equinox, Corolla, Civic, Creta, X6. Como será que essas empresas escolhem nomes assim? Renegade? Ué, será que elas fizeram pesquisas? Será que elas testaram? Será que elas inventaram do nada? Será que elas primeiro lançaram em um país? Será que elas fizeram alguma mágica? E uma pizzaria quando lança um sabor novo? Ou uma indústria farmacêutica quando lança um remédio novo? Você já foi na farmácia? Você viu os nomes de remédio que tem por aí? Cada nome esquisito, né? De onde que veio isso, gente? Parece que são códigos ali. Onde as maiores empresas buscam inspiração pra dar nomes aos seus produtos. Que processos elas seguem? Olá, se você não me conhece, eu sou o João Branco. E esse aqui é o canal onde eu passo dicas, aulas de marketing. Eu já trabalhei mais de 20 anos com grandes marcas bem conhecidas. E se inscreve aqui no canal se você quer continuar aprendendo comigo. Deixa nos comentários o que você tá achando que vai ser muito bacana a gente caminhar juntos, tá bom? Fazer um novo nome de uma marca é tão difícil quanto você dar um nome pra um filho seu que vai nascer. Você já viu quando uma mamãezinha tá grávida e o papai tá ali do lado? E eles ficam nove meses, oito meses, discutindo, negociando, conversando. Que nome que a gente vai dar pra esse bebezinho? A hora que descobre se vai ser menino ou menina, já começa todo um... Opa, vamos mais pra cá, vamos mais pra lá. Vamos ver os significados dos nomes? Ah, mas eu queria um nome que não fosse igual de todo mundo. Ah, mas também não queria um nome tão diferente assim. Tem um livro que eu gosto muito chamado Hitmakers, do autor Derek Thompson. Que ele explica que existe até mesmo uma teoria aí por trás dos nomes que as pessoas escolhem. E ele defende a tese de que a maior parte das mamães e papais querem uma combinação de nome que seja diferente o suficiente pra mostrar que o meu filho ou a minha filha não é igual a todo mundo. Mas também familiar o suficiente pra não assustar ninguém com esse nome. Eu também não quero sacanear meu filhote aqui dando pra ele um nome esquisitão. Então essa é a combinação. Agora, se você acabou de inventar aí o quê? Você acabou de inventar um salgadinho novo. Que nome você vai dar pra comercializar esse produto? É muito comum a gente ver nomes parecidos no mercado. Parece até aquela mamãe, aquele papai que quer dar o mesmo nome pro seu filho que tá aí todo mundo na escolinha com esses nomes. Eu fico de cara quando eu vejo concorrente lá do Negresco com nome parecido. Um concorrente do Danoninho com nome parecido. Marcas muito concorrentes diretas fazendo o nome mais parecido possível da outra pra causar até, não sei, uma certa confusão. Qual é o objetivo disso? Será que é pra facilitar ou é pra complicar o consumidor? Como eu vou escolher uma marca? Se você tem um negócio, se você monta aí os seus produtos e serviços pra você oferecer pro seu cliente, eu vim aqui pra te deixar algumas dicas de como você pode escolher bons nomes pras suas marcas. Primeira dica pra você é a seguinte, se eu tivesse abrindo meu negócio hoje, eu não colocaria o meu nome no negócio. Não colocaria. Eu sei que é muito comum você ver lá borracharia do João Branco. John White's English School. Eu sei que é muito comum você ver isso. Eu não faria isso. Por quê, João? Porque o nome da marca, do seu negócio, do seu produto, ele é o seu primeiro veículo de comunicação pra explicar pro seu público-alvo o que o seu produto faz por eles. Ele tem que ser direto ao ponto, ele tem que falar o que o seu produto faz de diferente dos outros. E se eu simplesmente coloco o meu nome, eu tô perdendo a oportunidade de explicar isso pra ele. Isso sem falar que se amanhã, depois de amanhã, daqui a 10 anos, eu quiser juntar esse negócio com o outro, vender, passar pra frente, eu vou ficar preso nele, porque ele tá com o meu nome. É óbvio que tem negócios que tem o nome dos seus fundadores e que vão muito bem, né? Gillette, Magazine Luiza, McDonald's, é óbvio que tem, mas eu tô falando uma regra que eu faria hoje se eu começasse agora, porque antigamente era diferente. As pessoas davam seus nomes pra identificar os seus produtos. Hoje a gente sabe que marca serve pra algo que vai muito além da identificação. Então a primeira dica pra você é, tente não usar o seu nome. Tente usar um nome que seja ainda mais vendedor do que isso que tá aí no seu RG. Segunda dica pra você, o seu nome, a sua marca, o seu produto, tem que comunicar o seu diferencial. Puxa, você tá fazendo aí o quê? Uma caneta. Como que você vai comunicar? Eu vou te falar, qual é o diferencial da sua caneta? O que a sua caneta faz melhor do que todas as outras? O que a sua caneta faz de importante pro seu cliente? E ela é a única que faz isso. Pega esse diferencial e de alguma forma tenta comunicar no nome do seu produto. Então você vai fazer uma máquina fotográfica? Você vai querer dizer que essa máquina fotográfica, ela, nossa, ela tira fotos de altíssima qualidade? O nome dessa máquina fotográfica não vai ser Economex, porque o principal benefício dela não é ser barata. O principal benefício dela é fazer fotos de altíssima qualidade. Tente colocar no nome do seu produto algo assim. Veja, Duracell é uma marca de baterias que duram muito mais. Você tem várias formas de fazer isso, mas tente já passar no seu nome aquilo que você tem de principal promessa. Outra dica pra você, fale a língua do seu cliente. Como assim, João? Não complica a vida dele. Veja, você vai lá no McDonald's e eu assumo meus erros também. Muitas vezes a gente colocou nomes de hambúrgueres que eram muito difíceis de falar. A gente já lançou no Brasil a linha Signature. E depois dentro da linha Signature, a gente tinha os sanduíches com nomes ainda mais difíceis. A gente tinha o Quatro Formade. A gente tinha o Mushroom Dijon. Mushroom Dijon. Você sabe o que é isso? Mushroom. É cogumelos em inglês. E Dijon é um tipo de mostarda. Pense a dificuldade de explicar pro público do McDonald's, pra nós funcionários na época do McDonald's, o que a gente tava oferecendo pro cliente ali. Você tem que falar a língua do seu cliente. O seu cliente espera um nome bem sofisticado, bem chiquetoso, então coloque uma marca bem sofisticada e bem chiquetosa. Mas o seu consumidor, ele quer uma coisa que fala a língua dele, então fala a língua dele. Será que eu vou colocar um nome em inglês? Depende. O seu cliente vai entender? Ele fala inglês? Não, mas é que um dia, João, eu quero que seja uma marca global. Você não precisa colocar uma marca em inglês pra ela ser uma marca global. Você pode colocar uma marca que, de alguma forma, muita gente vai entender no futuro também. Que tem ali, que remeta a coisas que você entende. Não é que precisa ser em inglês. E outra, você nunca vai ser uma marca global se você não conquistar um grupo de consumidores legal no começo. Você precisa começar encantando alguém, indo direto ao ponto e criando uma relação com elas. Então faça uma marca que o seu cliente vai entender o nome. Vai entender que é pra ele, fez pra mim. Eu gostei desse nome. Terceira dica pra você. Na verdade, essa já é a quarta dica. Faça uma marca que seja fácil de lembrar. Não vai colocar uma marca com nome, sobrenome, 15 palavras. Sabe, gente, tem marcas que são assim... Como é que chamava mesmo? Aquele remédio lá que tinha 15 nomes. Como que chamava aquele suco importado? Como é que chamava aquela farinha? Cara, é tão difícil aquele nome. Eu nem sei depois aonde é que eu acho no site. Não sei como é que eu digito no Google. Não sei como é que eu procuro. Nem sei direito como é que eu falo pra ele. Tinha um H, tinha um K, tinha um X, um Z, um Y. Cara, muito difícil. Faça uma marca com um nome que seja fácil das pessoas memorizarem. Se for curtinho, se for sonoro, mais fácil ainda. Então você tá indo pra um lugar onde você tem uma marca que comunica os seus benefícios. Que é fácil de lembrar, que fala a língua do seu cliente. E, última dica pra você, uma marca que seja diferente. Uma marca que tenha algo único nela. Tem algo que fala, nossa, esse aplicativo que eu instalei aqui, olha o nome. Olha que interessante. Eu sei que não é fácil. Talvez pra isso você precise de ajuda. Não é tão simples quanto você sair escrevendo nome na parede. Vamos escolher aqui, vamos perguntar pra tia, vamos perguntar pro vô. Vamos perguntar pra aquele outro, pra aquele lá. Não é bem assim. Grandes marcas, como fazem? Eles geram um monte de nomes. Eles testam os nomes dos seus potenciais clientes. Eles perguntam, essas palavras, o que você acha que quer dizer? Você acha que eu tô vendendo o quê? Você acha que isso aqui tá associado a quê? Eles gastam dinheirão em pesquisa. Se você não tem esse dinheirão, testa também. Pergunta pros seus clientes. Vai lá falar com eles. Você tem uma loja de móveis? Vou falar com pessoas que compram móveis. Cara, se eu te falasse assim, um móvel chamado Madeira Ultra Special. O que você acha que te comunica? Como você acha que seria essa loja? O que você acha que te passa? O que você entende? Que diferença que você vê? Pergunta! Pergunta pra 10 pessoas. Pergunta pra 20. Você consegue perguntar pra 30? Pergunta pra 30. Pergunta pra quantas mais você conseguir. Porque aí você vai chegar num nome cada vez melhor. As grandes empresas investem muito nisso. E ainda assim elas erram. Imagina se elas não pesquisassem. A sua marca talvez seja uma das decisões de marketing mais importantes que você vai tomar pra esse seu negócio dar certo. Capricha nela! E continua me seguindo aqui pra gente seguir discutindo sobre marketing. Valeu, pessoal! Obrigada!